Deixa eu falar uma coisa pra você, olha, muitas pessoas acham que a anemia é uma doença simples, não é mesmo? É aquela doença sem importância, frescura, mas não deveriam não. Se o tratamento não for feito corretamente, ela pode debilitar muito o paciente, causando até problemas sérios no coração, por exemplo. Eu vou conversar agora com a endocrinologista pediátrica, a doutora Camila Novaes, que vai explicar tudinho pra gente a respeito das possíveis causas, os sintomas e os tratamentos dos diversos tipos de anemias. Tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez na nossa tribuna independente, viu? Obrigado por ter vindo. Obrigada a você pelo convite. Você sabe que tem muita gente que acha que anemia é frescura. Anemia não é frescura não, né? Não, anemia não é frescura. É um problema extremamente sério, que pode trazer bastante consequências pra pessoa ou pro paciente. Agora, vamos explicar pros telespectadores exatamente o que é anemia? Anemia, basicamente, é a queda da hemoglobina. Hemoglobina é a proteína responsável pelo carregamento do oxigênio pra todas as células do nosso corpo. Então, quando essa proteína cai, a gente chama de anemia, que é a proteína principal dos glóbulos vermelhos do sangue. Agora, quais que são as causas mais possíveis de anemia? A causa mais frequente é a anemia ferro-priva, que é a deficiência de ferro. Mas a gente tem outras causas. A gente tem causas genéticas, causas agudas, causas congênitas que também vão trazer, que podem trazer anemia. Tá. Existe algum grupo de pessoas que sofre mais de anemia? A anemia ferro-priva, que é a mais comum, que acomete em torno de 80% a 90% dos diagnósticos, ela é mais comum após o primeiro ano de vida, então durante o primeiro ano de vida, até os 4 anos, mais ou menos, de idade e depois nas meninas, nas mulheres, nas meninas na adolescência e nas mulheres. Esses são os principais grupos de risco. Idosos também, mas os principais grupos de risco são esses. Agora, quando que a gente sabe que a gente tá anêmico, né? Às vezes a mãe fala, nossa, você tá anêmico, né? Vai comer alguma coisa. Mas não é assim, né? Como que a gente sabe? Não, na verdade, o diagnóstico de anemia é através do exame de sangue, do hemograma, e aí a gente vai ver o nível de hemoglobina. Como os sintomas de anemia são muito inespecíficos, então às vezes é cansaço, fadiga, falta de ânimo, que se confundem com outras coisas. Então, o diagnóstico acaba sendo principalmente pelo exame de sangue mesmo. Aquele tom amarelado da pele também indica? Na verdade, não. O que indica, às vezes, é a palidez. Palidez. Palidez de mucosas, da pele e das mucosas. Geralmente a gente vê pelo olho, sabe aquela famosa coisa de olhar assim, que fica mais branquinho? Aqui onde é vermelhinho, normalmente fica mais pálido. Aí você já sabe que a pessoa... É, e você suspeita que pode estar acontecendo isso. Agora, é verdade que existem, assim, vários tipos de anemias diferentes? Quais são os mais comuns? O mais comum é a ferro-priva, como eu já falei. Depois você tem a anemia perniciosa, que é por deficiência de vitamina B12, que é um outro tipo de anemia. E aí você tem a anemia falciforme, que é a anemia que a gente vê no exame do pezinho, que é uma anemia genética, que é bastante comum. E a anemia... E as talassemias, que são outro grupo de anemias genéticas também, que é por deficiência de gene, que codifica a hemoglobina. Então, aí é um outro tipo de anemia. Ou seja, essas são hereditárias. Essas são hereditárias, são as anemias hereditárias, exatamente. E quanto aos tratamentos? De repente a gente se vê numa situação em que foi diagnosticada uma anemia. Como é que eu faço o tratamento? O principal tratamento é a reposição de ferro. Tá. Dependendo do caso, como a anemia principal é a ferro-priva, a gente sempre começa com reposição de ferro. Depois você vai avaliar a vitamina B12, pode fazer reposição de B12, ácido fólico. E em casos mais importantes, chegando até transfusão. Nas anemias, por exemplo, na talassemia e na anemia falciforme, a gente pode ter que fazer transfusões mais frequentes. Entendi. Agora, no caso da transfusão de sangue, é quando a anemia já atingiu um outro estágio? Sim, um estágio mais grave, sim. E aí, nesse caso, somente a transfusão de sangue é possível para levantar novamente a pessoa? É, por conta, como a hemoglobina é a principal carreadora do oxigênio, sem hemoglobina, essa hemoglobina está muito baixa, eu preciso repor essa hemoglobina rápido. Então, não dá para esperar o ferro entrar para produzir a hemoglobina. Então, eu preciso repor essa hemoglobina um pouco mais rápido. Vamos supor, o inverso, né? A gente tem um diagnóstico ou a gente percebe ou tem os sintomas que a pessoa está se tornando anêmica e eu não trato. Quais são as complicações? Na verdade, isso pode trazer bastante problemas cardíacos, pode trazer um cansaço, diminuição da... como é que eu posso dizer? Da vontade, do ânimo, pode até se confundir com depressão. Então, pode ter consequências bastante importantes para a vida da pessoa. A anemia leva a leucemia, por exemplo? Não. A anemia, ela é um... pode ser um sinal de leucemia. Uma das coisas que podem levar à queda da hemoglobina é a leucemia. Tanto é que, geralmente, a gente faz... vai pesquisar se é uma anemia, por exemplo, que não melhora depois de reposição de ferro, a gente, geralmente, investiga outras causas. A leucemia é uma delas. No caso de um tratamento, a anemia pode levar a pessoa à morte ou não? Muito difícil. Em casos crônicos é mais difícil. Em casos agudos, sim. Porque daí você tem uma perda maciça de sangue. Bom, tem muitas perguntas chegando. Já, já, nós vamos passar as suas perguntas para a nossa convidada. Eu queria falar também sobre alimentação daqui a pouquinho, né? O que a gente poderia comer para não ficar anêmico. Pode ser? Pode. Daqui a pouquinho. Deixa eu dar um recado bacana. Muito bem, doutora Camila. Vamos falar primeiro dos alimentos? Que eu acho que as pessoas estão muito interessadas. Quais são aqueles que combatem a anemia? O principal fonte de ferro são as carnes vermelhas. Então, qualquer carne vermelha é extremamente... A gente tem uma alta biodisponibilidade e é a principal fonte. Mas também as verduras escuras, feijão, todos esses alimentos também são importantes para combater a anemia, para evitar que a gente tenha anemia. Uma outra coisa que eu ia perguntar, feijão, né? Feijão também repõe o ferro? Ele repõe, ajuda na reposição de ferro também. O feijão e as folhas escuras. Vamos então às perguntas dos telespectadores. Está todo mundo participando. A Marcela Batista de Freitas, de Campinas, está dizendo assim... Boa noite, Fábio. E doutora, a minha filha está com anemia. Ela tem que fazer uma cirurgia. Eu quero saber se ela pode fazer mesmo estando anêmica. Se for uma cirurgia eletiva, ou seja, programada, o ideal é tentar tratar essa anemia antes. Se às vezes não é possível adiar muito a cirurgia, é possível sim fazer a cirurgia. O médico tem que estar avisado. Às vezes pode ter que fazer reserva, dependendo do nível ou do tamanho da cirurgia, pode ter que fazer reserva de sangue, alguma coisa assim. Mas sim, pode fazer, desde que seja muito bem programado. Boa noite, Fábio e doutora. Meu nome é Luísa, moro em Brasília, Distrito Federal. A minha mãe é diabética e tem problemas renais e cardíacos. Ela toma medicamentos e esses dias ela está com muita moleza ou fraqueza e falta de apetite. É um sinal de anemia? Pode ser. É um sinal de muita coisa, na verdade. Mas pode sim ser um sinal de anemia, sim. É importante a investigação, fazer o hemograma para ver se precisa fazer uma reposição de ferro junto com o tratamento das outras doenças. A Roseli está dizendo que sofre de talassemia, é isso? Sim, talassemia. Diz que às vezes ela se sente muito mal e está tomando ácido fólico. Isso resolve? Ajuda. Mas a talassemia é uma anemia hereditária. Então, e mesmo na talassemia que é considerada a talassemia minor, que é a mais leve, a anemia não se resolve completamente. Mas a reposição de ácido fólico ajuda. A Cláudia Palhares, Cruz de Oliveira, lá de Natal, Rio Grande do Norte, ela pergunta o seguinte, ela fala... É possível, doutora, um bebê de cinco meses estar com uma leve anemia, se alimentando somente com leite materno? Ele teve quadro de diarreia devido à reação de uma vacina. A diarreia pode ter ocasionado essa anemia? Muito difícil, só se for diarreia com sangue, aí pode levar a anemia. Mas pode acontecer, sim, em bebês em aleitamento materno exclusivo. Tanto é que, às vezes, a gente faz a reposição do ferro desde o começo. Junto com a vitamina D, a gente repõe ferro para a criança. O Lucas Paulino, de Bom Jesus, no Piauí. Um beijo ao povo do Piauí. Diz assim, doutora, eu costumo doar sangue. Muita doação de sangue ou extração para exames laboratoriais, frequentemente, podem reduzir o sangue e provocar uma anemia? Não, porque a gente repõe esse sangue imediatamente. Mesmo a gente doando sangue ou fazendo extração de sangue, esse sangue é imediatamente reposto, produzido novamente. Então, não causa anemia. Mas é um mito isso, né? É um mito, não causa anemia. A Ana Rosa Vieira Amorim dos Anjos, de Belo Horizonte, Minas Gerais, pergunta o seguinte. Eu estou tomando, doutora, viferrim, é isso? Isso. Eu posso tomar anti-inflamatório, por exemplo, o diclofenaco? Pode, sem problema nenhum. Não tem contraindicação com o uso do sulfato ferroso, da reposição de ferro. Boa noite, Fábio e doutora. Doutora, aqui é João Marcelo, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Parabéns pelo programa, sensacional, muito obrigado. Meu pai estava com anemia aguda, doutora. Não descobriam o que era. Então, após alguns médicos, o último detectou que ele estava com mieloma múltiplo. Ele tem 80 anos, fez tratamento e está muito bem. Mas veja, os médicos aqui do município tiveram dificuldades em detectar o problema. Por quê? Porque, na verdade, às vezes, como eu falei, a anemia, ela se confunde com muitas outras coisas. Ela mascara, né? Ela mascara muitas outras coisas e muita coisa pode dar anemia. Então, o mieloma múltiplo, que é uma doença sanguínea, também pode levar à anemia e, às vezes, o diagnóstico um pouquinho mais difícil. Mas, por isso que é importante investigar o paciente. Não só fazer o hemograma, ah, tá bom, e aí começa a dar ferro. Então, você precisa investigar esse paciente, porque a anemia, principalmente a anemia aguda, ela tem diversas causas. A gente tem que sempre pensar em perdas sanguíneas ou em alteração na produção. Nosso tempo encerrou, mas tem uma pergunta aqui da Sibeli, de Santo André, que eu acho que é uma pergunta de muitas pessoas que estão nos acompanhando. Ela fez bariátrica há oito meses e está tendo que tomar ferro na veia duas vezes por semana. Depois de quanto tempo ela pode fazer os exames para ver se adiantou alguma coisa? Vai depender muito do médico, mas, geralmente, a cada dois, três meses, a gente faz essa monitorização do hemograma para saber se o tratamento está sendo eficaz. Lembrando que na cirurgia bariátrica, a gente tem uma deficiência na absorção do ferro e da vitamina B12. Olha lá. Por isso que a gente precisa repor tanto o ferro quanto a vitamina B12 para esses pacientes. E precisa ter um acompanhamento rígido, né? Precisa ter um acompanhamento rígido com o endocrinologista, principalmente. Bom, quero passar os contatos da doutora. É Clínica Sou Leve. Isso, Sou Leve. É isso? Então é www.souleve.net. É isso? Está aqui no vídeo para você. O telefone de contatos é 11 5096 5671 ou 5096 5673. E o Instagram e o Facebook da doutora é arroba Clínica Sou Leve com dois Ls. Doutora Camila Novaes, obrigado pela sua presença. Muito obrigada pelo convite. Foi muito bom, viu? Obrigado por ter vindo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.